Olá pessoal, Rogério Galvão aqui para o site unicodono.com.br, mais uma vez em busca de ofertas, de excelentes ofertas aqui no Auto Shopping Global. E o que eu sempre digo, a vantagem aqui no Auto Shopping é que você tem veículos de todas as categorias, desde o pequeno, do médio, do grande, do sedã e carros como este aqui, uma Fiat Fremont 2012. Um carro único dono, motor 2.4, top de linha. Essa é a versão top de linha, que é a Precision. Vamos conferir aí todas as opcionais desse veículo no interior do carro. Você pode perceber aí um veículo totalmente equipado com airbag, com ABS, bancos em couro diferenciado. Esse aqui, esse banco em couro, caramelo, que dá um charme no veículo. Sete lugares para toda a sua família. Você que gosta de pegar uma estrada no final de semana, espaço não vai faltar na Fremont. Veículo único dono. Então, confira esta opção e as demais ofertas do Auto Shopping Global. Vem aqui visitar, fazer uma avaliação mais criteriosa. Você tem aí uma pista de test drive para fazer o seu test drive. Tem seguradora, tem financeira, tem todo um apoio para você fazer uma compra da maneira mais segura possível. Beleza? Um grande abraço e a gente se vê. Curta e compartilhe esse vídeo aí com seus amigos para ajudar aí quem está procurando veículos de qualidade. Bacana? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.